O empresário pilotava essa moto BMW de 1.250 cilindradas quando foi baleado e morto. O crime aconteceu por volta das 6h30 da tarde na avenida Luiz Carlos Berrini, no Itaim Bibiso, na sul de São Paulo. Eu estava dentro da minha conveniência e aí eu e meus frentistas aqui da pista escutamos pá! Uma explosão forte, a gente até achou como tem uma companhia de luz aqui na frente, achamos que era alguma coisa dali. Só que a gente foi ver, já tinha uma movimentação ali em cima, não conseguimos ver o certo o que era. E começou a chegar a polícia e aí a gente soube do ocorrido. Marcos César Perutti, de 53 anos, estava a caminho de casa quando foi surpreendido por bandidos armados. Policiais da cerco da segunda seccional se dirigiram ao local depois que uma testemunha foi até a delegacia informando o que havia acontecido. Até na testemunha contou a polícia que ouviu um tiro e ao olhar para trás, viu uma moto BMW bem aqui com um homem caído ao lado. O empresário havia sido atingido no braço e também no peito. Já estava no chão, né? Não sei se ainda estava em vida, porque realmente, como eu te falei, era muita gente indo em cima e tudo mais, mas com certeza já devia ter sido um tiro fatal ainda. Marcos morreu ali mesmo, a cerca de um quilômetro da delegacia. O Brasil Urgente deu a notícia em primeira mão com José Luiz da Atena. É uma moto BMW, dessas motos potentes que são visadas pra caramba. A moto do empresário ficou ao lado do guarda-reio. O capacete também não foi levado, nem o celular da vítima. No local, a polícia apreendeu um par de chinelos, que suspeita ser de um dos criminosos. Quem estava pela região contou ter visto duas motos retornando pela contramão na Luiz Carlos Berrini e fugindo nesta direção. Uma testemunha que conversou com a nossa reportagem sem gravar entrevista disse que os bandidos se dividiram e cada moto foi para um lado. Ninguém anotou placa. A polícia busca imagens para entender a dinâmica do crime e identificar os envolvidos. Não se sabe se Marcos reagiu ao ser abordado. A suspeita é de que os criminosos já estivessem seguindo o empresário. Ainda mais por ser uma BMW, às vezes essas motos, quando eles saem pra roubar, já saem meio que encomendado, né? Então, com certeza, eles já vieram na intenção de matar mesmo. O caso é investigado como latrocínio pelos policiais da Cerco. Como é que é a região aqui? Muito roubo de moto? Olha, a gente já teve assalto aqui, né? Dentro do pulso de gasolina. Mas é uma região tranquila. Já teve assalto, sim, aqui na frente. Mas, apesar dos pesares, nunca teve morte, assim. Foi até um susto.